Vampir, a noite dos vampiros. Versão brasileira CAA. Versão brasileira CAA. A Noite dos Vampiros Versão Brasileira CAA 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 Bem-vindos ao seu pior pesadelo. Vocês vão sofrer o derradeiro sacrifício, o Supremo Teste da Imortalidade. Acorda. O Supremo Teste da Imortalidade. Agora! O Supremo Sacrifício será realizado... Já chega. Eu prefiro me enforcar do que ouvir isso. Eu acho que essa é a melhor escolha. Isso não é uma república. Está mais que um cara de hospício. Fantasmas, enforcamento... O que é isso? Dá um tempo. Silêncio, por favor. A iniciação Emma-Gipsy-Api mal começou. Eu já entendi. Vamos morrer de tédio. É isso aí. Vamos morrer de tédio. Está dando certo. Eu disse para tomarem cuidado com a minha roupa. Quem amassou a minha camisa? Eu não sei. Eu estava errado. Vocês não são dignos do Gipsy-Api. Não. Eu acho que nós é que estamos errados. Eu e meu amigo aqui. Não é, Kate? É, completamente. Sabe, nós achávamos que essa era a melhor república do campus. Agora você chega e me diz que para entrar aqui um otário tem que pular de um banquinho com a corda no pescoço. Pô, cara, eu não estou vendo grande vantagem de entrar nessa, não. E queria o quê? Bom, vocês têm o que a gente quer. Quartos maneiros. Maneiros. TV a cabo. A cabo. E a melhor comida. A melhor. Agora, ao invés de fazer a gente ficar passando por esse teste estúpido, infantil, como é que se diz mesmo? Ultrapassado. Ultrapassado, que eu particularmente acho um pé no saco. Não seria melhor tirar alguma vantagem dessa situação e ainda ter algum lucro? Vocês vão dar uma festa hoje à noite. E para isso vão precisar de coisas de... Festa. Isso, festa. Vão precisar de bebida. Bebidas. De música. Enfim, de diversão. Bebida é fácil. A gente arranja qualquer coisa. O que vocês quiserem, nós arranjamos. Qualquer coisa? Vocês não licençam um minutinho. Vem aqui. Olha, você está indo muito bem com essa negociação, mas eu não gostei de qualquer coisa. Não dá para ser uma coisa ou alguma coisa. Kate, Kate, Kate. Calma. O que é isso? Esses otários não sabem de nada. Confie em mim. Eu cuido de tudo. Uma stripper para esta noite. Essa é ótima. Eu estou doido para ver você conseguir. Depois de tantos anos, você não confia em mim? Quer a verdade? Não. Mente para mim. Tá, eu confio. É. É, é um número só. Isso mesmo. Ah, eu sei que você é bailarina profissional e tudo, mas eu pensei... Será que você não dança sem roupa? É, você está indo muito bem. Não aguenta firme. Oi, Sandy. Como é que vai? É, eu agir. Ah, você soube? Só leva uns cinco minutos. Ah, qual é? Eu faria por você. Não colou. Vamos de profissional. Legal. Me liga quando acordar. Quanto você tem de grana? AG, eles não merecem. Eles? Eu estou me lixando para eles. É pela República. É uma ótima base de ataque. Agora chega. Você já está enchendo. A gente está a quilômetros da cidade. Sem grana e sem jeito de ir para lá. Por que aquela República Gypsy Api vale tanto? 82 dólares. Certo. Temos 168. Com um pouco de sorte, a gente consegue um número de arrasar. Agora falta um carro. Duncan. Duncan Spriggs dá uma tremenda tacada bem pelo meio do gramado. É uma beleza. Outra vez, uma jogada impressionante. Oi, cara. Você tem um carro, não tem? Eu? Olha, eu pago prejuízo. Eu sei que não devia ter estacionado lá. Mas que carro era, hein? Não. A gente quer um carro. Sabe o que é? A gente vai viajar e precisa descolar o transporte. Pessoal. 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 Onde é que vocês vão, pessoal? Eu acabei de pedir umas pizzas. Eu sou vegetal. Eu vou pagar. Espera aí. Eu vou... Seu trabalho de russo. Tá bom. Olha, quando você quiser... Quando quiser pegar um cinema, me liga, tá? Pode ligar para mim. Esperando. Vai ser um prazer ajudar vocês, amigos. Vocês são meus amigos, não são? Ótimo. Vamos lá. Fiquem à vontade. Vamos conversar. Sabe, costuma ter muita franguinha ciscando aqui pelo pedaço. Acho que eu devo ter algum atrativo. Eu não sei o que é. Sabe... Eu não sei porque até hoje vocês ainda não tinham pintado por aqui. Isso aqui vira um inferno. Vocês precisam aparecer aqui de vez em quando. Vamos. Vamos lá. Vamos comer. Tá gostoso. Então... Vão viajar. Querem um carro, hein? Estou com sorte. Sobrou um. Bom, olha... Geralmente eu costumo cobrar uma taxinha mínima. Espera aí, espera aí. Cobrar? É, a gente estava pensando mais numa espécie de favor. Ou retribuição, é claro. Essa é nova. Eu... Eu gostei dessa. É uma mão lava a outra, não é isso? É. É isso aí. Se tiver qualquer coisa... Alguma coisa que a gente possa fazer? Já tenho. Vocês vão ser meus amigos. Eu vou com vocês. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Uma semana. Seremos amigos por uma semana. Não, não. Não, não. Só fingem ser meus amigos por uma semana. Isso é fantástico. Amigos, eu estou doidão. Eu vou arrepiar. Onde é que vamos? Deixa pra lá. O que vale é que somos amigos. Por uma semana. Certo... Eu sou fofo. Um pouquinho fofo. Docte, docte. Dê-me a notícia. Eu tenho uma raiva ruim de amável. Não, não. Vai um arrepamento. As rabudas, a hora H, olha só, bundarama, estripe tudo, carne fresca, salão Lidl. Deixa eu ver. É, essa aqui, eu tenho certeza. Clube após escurecer, os números mais quentes, que lugar de classe, hein? Não tem que fazer reserva antes, não? Tá limpo. Meias, seis por um dólar, doze por um dólar e meio, meias. Meias, seis por um dólar, doze por um dólar e meio. Agê, você não... Você não tem a sensação de ter saído do Kansas? Bom, o cara disse que é aqui na esquina, e o anúncio diz que abre só após o escurecer. O que é que isso quer dizer, hein? Tá escuro. É, mas já é o após? Não, mas tá escuro. Não, acabou de escurecer. Como eu vou saber a hora exata? A gente espera e vai ser após o escurecer, tá certo? E quando é que é isso? Eu não sei. Você entendeu? Após o escurecer, pode ser de manhã. Faz sentido? Não. É, depressa, é hora de fechar. Tá legal. Ô, Duncan! Ei, vambora. Eu tô me apressando o mais rápido possível. Acabei de fechar. Acabou de abrir. De novo. Café. Seis copos. Pra viagem. Não faça isso. O que? Eu não tô brincando. A gente, vambora. Não. Viu alguma coisa engraçada? Acho que isso é sério. A.G., você me paga. Ah, Lewis. Acho que eu vou levar mais de uma hora no banheiro. Está tudo entupido. Bom, com licença, D. Volto ao trabalho. É, acho que já escureceu mesmo. Neve. Eu sou A.G. Qual é? Tudo por causa de três dentes nojentos? Quem falou com você? Uh-oh. E aí, Duncan, você já acabou com o banheiro? Sorte dele não entrar no banheiro, sabe? Eu tava pronto. Se ele entrasse, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer... Vem. Ah! Mexendo com meus amigos, não é? Pô, bem no saco. Um cara dá conta de três deles. Ei, a gente vai esperar pra ver se você quer outra. O que é que você acha, hein, bundão? O quê? Duncan, ele pediu seis cafés. Bom, não é um hotel cinco estrelas. Vamos acabar isso logo. Eu estou afim de amor Porque elas estão peladas Amigos, eu estou acesão hoje Sabe, eu atraio mulheres como abelha pro mel Paras, ímpar. Eu estou afim de amor Eu já volto Porque elas estão peladas Ei, 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 espera aí, espera aí Eu acho que a gente devia... A gente tem que voltar logo O AG cuida de tudo, tá? Espere um pouco Isso não é legal A gente viajou até aqui E eu não vou nem ter a chance de olhar A gente tem que voltar na escolha Você fala com ela no carro Não, senhor Um por todos e todos lá dentro É o meu lema Duncan, não faz isso Seis cafés Eu estou afim de amor Porque elas estão peladas Como vão, garotos? Sua identidade Ótimo Muito bom Perfeito Entrem Bar ou mesa? Gargarejo Obrigado Senhor Que gracinha Ei, 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 ei Quando ele came home Last night Ele estava sleeping on the stairs Cause he's the only boy Your body wants to know And if he wants the pain To hide the shame Or better to let him go Like a knife I did Now that you were caught in a jealous heart Guarda pra mim What's all raining right into the dark What's the fish is mine and jealous heart What's all raining right into the dark What's the fish is mine and jealous heart What the hell did you say Even if he calls to know Hisologian He's the only EVER He's the only word Think he's the one He's the only word He's the only word Sou o amareto, mas nem tanto. Sou a garçonete esta noite. O que vão querer, hã? Eu queria uma transalente gostosa, uma cerveja e uma para o meu amigo, por uma semana. Tenho que consertar. Isso me deixa louca. Você não lembra dela? Eu vou lembrar dela o resto da minha vida. Vamos, vamos aplaudir. Alguma amiga quer se lembrar de mim? Não, é, eu sabia. Senhores, eu lhes dou... Katrina. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Bye. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É. Mas, é... Ele... Olha, ele parecia morto mesmo. Pra mim, ele parece mortão. Ele tava no lixo e... Seu amigo gosta de torrar a grana dele. Nessa zona, ele é um pato morto. É, tem que dizer isso pra mim. Eu sou um pato morto, eu sei como é que é. Escuta, seu guarda... Escute você. Meu estômago está virado. Graças a vocês, seu amigo morto. Essa zona não é legal. Eu não gosto de vir aqui. E antes que eu prenda vocês, tenham fora daqui. Vão embora. Eu estou tentando fazer isso. Agora. Policial, eu vou acompanhar o senhor pessoalmente. Eu sei que vai querer ver o último número, não vai? Amigos, se não se importa, eu vou ver o último número. A gente se vê lá fora, cara. Eu prometo que nunca mais vai nos ver, policial. Você me encheu. Elas se tratam bem aqui. Olha, vamos esquecer a república e vamos voltar logo pra casa, tá legal? É, pra que a pressa? Escuta, quer parar com isso, Angê? Quer acalmar o meu amigo, por favor? Há anos que eu digo pra ele relaxar. Eu estou bem, eu estou bem. Olha, eu só quero dar o fora daqui, tá legal? Isso não tá certo. Espera. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Como é que você sabia disso? É, você descobriu a única saída. Do que você está falando? Do clube? Todo mundo aqui é vampiro. Você não pode sair. Temos um problema. É? Olha, a gente vai pra casa e chama o médico. Você não entendeu. Eu estou muito longe de casa agora. Minha casa é no outro mundo. E eu sou um zumbi agora. Olha só pra mim. Cuidado. Quer saber da melhor? Eu te amo, Kate. Mas pra mim, você é comida agora. E eu estou famindo. E o meu jantar está bem aí nas suas veias. Eles me pegaram, me pegaram legal. Tá bem. Olha, por que que você não tirou o suficiente agora? Faz uma boquinha. Você é tão bom. Isso é demais. Eu pareço um mosquito? Não. Não, não confie em mim, meu amigo. Viu minha roupa? Estragada. Eu sou horrível demais. Como nos filmes. Você não pode se ver. Não tem reflexo. Esquisito. Não tem remédio que cure meu mal. Meu Deus. Você vai, não vai? Vai me matar. A Gémy, faz um favor. Pelos velhos tempos? Claro, amigo. O que? Qualquer coisa. Não. Qualquer coisa, não. Só uma coisa. Não me deixe ficar como você, tá legal? Ei, acha que eu gosto disso? Ou eles? Eles são um saco. Não nos chamam de mortos vivos à toa. Tenta falar com algum deles um dia. Eu tô falando. Eu tô falando. Vamos lá, cara. Me livra dessa. Mas... Me mata. Eu não posso continuar assim. A Gémy, eu... Anda! Droga! Não pode, não é? Mesmo sabendo que dá certo, não pode. Dá certo, sabia? O fogo, a estaca de madeira, a luz do sol. Tem uma lista em algum lugar. Você quer morrer por mim, não é? Morreria. Porque não acredita que eu não sou mais eu. Acha que sobrou alguma coisa? Meu Deus, será que sobrou? Não. Desculpa, amigo. Se manda, depressa. Vai. E lembra... O fogo ou ficar fora do caixão quando o sol nasce. Eu... Eu acho que você sabe o resto. Última chance, senhores. Última chance. Espero que tenham gostado. Oferta especial. Homem sozinho. Tudo o que puder beber por um dólar. Vamos lá. Bebam. E entrem num outro mundo. Tanka. Nós vamos embora. Não tá certo. Eu prometi 50 dólares pra ela. Vambora, depois eu explico. Pessoal. Um momento. Há um probleminha com a sua conta. Por que é que não resolvemos amicavelmente lá nos fundos, quando fecharam? Ei, chamei a polícia. Esse pessoal todo é vampiro. É, minha irmã é múmia. Nem polícia é uma pessoa. O agê morreu. De novo? Desculpe. Vampiros. Vampiros. Você não tá pensando que vai escapar, né? Mas claro. Sabe quantas pessoas desaparecem na face da terra por ano? Milhares. Dezenas de milhares. Estatística, garoto. Mas por que nós? Por que a gente? Ah, foi um engano. Tá bem? Foi um pequeno erro de comunicação. Eu sinto muito. Vão sentir falta. Vamos ser procurados. Quem? Pra quem contou que vim aqui? Ninguém. Ninguém conta pra ninguém quando vem a um lugar destes. Que frio, hein? Sabe, eu presto um serviço essencial aqui. Coleta de lixo. É. Olha em volta. Olha quem vem aqui. Os doentes. Os degenerados. Os abandonados. Os perdidos. As vidas baratas. A escória da humanidade está aqui. E a gente cuida deles. E não te custa nada. É. Só meu melhor amigo. Poxa. Ninguém é perfeito. Tá bem? Faço o melhor que posso. Com o que tenho. Sua autopiedade. Me deixa enojado. Sabia, garoto? Um dia, eu fui o dono deste clube. Sabe quem trabalhou aqui? O Louis Prima. O Buddy Greco. O Phil Harris. Classe. O que foi? Onde vai? O que vai fazer? Sair? Pra quê? Tem muitos mais de nós lá fora. É. Onde você vai? Aqui. Fora. Em toda parte. Posso perguntar uma coisa? Já foi a Las Vegas? E que tal pagaram uma rodada pra mim, pros meus amigos? Um último pedido, como em Las Vegas. Fazem isso em Las Vegas? Puxa. Isso tem classe. Isso tem classe. Claro. Mocinha. Dê ao cavaleiro o que lhe quiser, viu? Me dá um brandy. Me dá três. Olha, duplo, hein? Não, triplo. Pode deixar a garrafa aí. Eu não vou dirigir mesmo. Vem cá. Espalha o conhaque por aí. Oh, ah, desculpa. Dê goa, ma. Ah, Las Vegas. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alvo, para falta de serviços, estou bem, você venceu, eu estou fora, eu estou fora. O que você está fazendo? É o meu dinheiro. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Queria tanto ver a Las Vegas... ...uma vez... ...só uma vez! É meu primeiro drink em setenta e cinco anos. Vlad, aos bons e velhos tempos. Vá, 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 vá. 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 Você pensou mesmo que eu era um deles, Zé? Eu... eu... não. Por aqui. Mãe, meu Deus, um ônibus. Graças a Deus, um ônibus. Vamos. Última parada. Oh, meu Deus. Pena hora. Vambora. Pena hora. Vambora. Que gangue é essa? O que foi isso? Deve ser um bichinho qualquer. De salto alto? Vamos. Aqui. Aí. Ah, eu tenho fósforo aqui. Não. Tem um cheiro estranho. É melhor a gente ir embora. É uma ótima ideia. E aí. Não, eu tenho fósforo aqui. Mas, eu tenho fósforo hoje. São todos os estados e onde estão. Tem. Peraíra, tem o que vem. Mas, não, nem o que vem, É o que é o que vem. Tem que ver o que vem. Tem o que vem aqui. Não, não, não. Ellison, o fósforo. Você me chamou de Ellison. O fósforo. Alisson. Ellison. Alisson. 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 O que é isso? Atira! Atira! Agora! Vamos! Você tem que fazer uma coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 Aguida Amém. 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 Ah, você está sangrando. Ah, não é nada, não. Tem que dar uma olhada, pode infeccionar. Obrigada. Amém. Amém. Vem até aqui, quero te mostrar uma coisa. O quê? Isso é engraçado, é? Não. Você matou a Katrina. Vocês vão morrer. Ninguém vai me agradecer. Mas... Fórmica. Não adianta. Calma, eu dou um jeito de me virar. Esta foi uma noite inesquecível. Vai dizer isso para mim? Ei, olha só para as minhas roupas. Ei, onde você vai? Depois de tantos anos, você não confia em mim? Ei, tudo bem. Eu dou um jeito nisso, sabe? Eu posso estudar à noite. Tudo bem? Tudo. Empregos? Ah, eu posso trabalhar de coveiro. Sei lá. Kate? Calma, eu cuido de tudo. Segue a gente. Estou bem debaixo de vocês. Cante! 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 Let's apply our way up to the clouds Away from the maddening crowds We can sing in the glow of a star that I know of Where lovers enjoy peace of mind Let us leave the confusion and all disillusion behind Just like birds of a feather or rainbow Together we'll find Oh, lordy Oh, lordy Oh, lordy Oh, lordy No wonder my happy heart sing Your lover has given me way Oh, lordy Yeah, yeah, yeah La, 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 la Oh, oh, oh Oh, oh, oh Let's fly way up to the clouds Away from the maddening crowds We could sing in the glow of a star that I know of Where lovers enjoy peace of mind Let us leave the confusion and all disillusion behind Just like birds of a feather or rainbow together we'll fly Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No wonder my happy heart sings Your love has given me wings Little baby, your love has given me wings Oh, 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 your love has given me wings Oh, oh, oh I still remember I still love I still remember Where I came from I still remember 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 A CIDADE NO BRASIL